Eu fico pensando em que eu morro E eu tô vendo as horas passarem E aqui mesmo o mundo vai sentar O terceiro jogado no meu começo E vai pra sua casa Já bate o desespero Já vou pegar em casa Pra viver eu te sento Daqui a gente não conta se põe Você é o meio da bala Corazão a ver Agora me quero um sorriso Eu não sinto a caminhada Eu não sinto a caminhada E aqui mesmo o que tava com saudade Amor Eu não sinto a caminhada Eu não sinto a caminhada Eu não sinto a caminhada